A minha dica de hoje é de como instalar corrediça telescópica. Olá pessoal, meu nome é Jacob Vidal, sou montador de imóveis particular. Faço atendimento aqui no Rio de Janeiro em domicílio. Eu ganho a vida única e exclusivamente realizando montagem de imóveis. Mas também dou dicas de montagem para pessoas que compram imóveis pela internet e decidem montar o móvel elas mesmas. Então ela vai montar o móvel independente de eu ensinar alguma coisa ou não. Então eu dou a dica, porque essa pessoa se eu não der uma dica, ela vai montar o móvel ou corretamente ou erradamente. A minha dica de hoje é de como instalar corrediça telescópica. Estou montando aqui um criado mudo e vou explicar e dar uma dica para vocês. Todo produto, na parte de colocação de corrediças de gaveta, vem com marcação. E vem a orientação de onde você colocar o parafuso. Aqui eu estou instalando uma corrediça telescópica. E a orientação do fabricante é colocar neste segundo furo. Está vendo aqui? Na frente. A corrediça está alinhada com a frente do criado mudo. Se eu puxar para esta posição, aqui, a peça vai ficar para fora. Ou seja, a gaveta não vai fechar. Então, seguindo o manual de montagem, que é a orientação do fabricante, você deve colocar o parafuso aqui. Mas se botar nesta ponta, a peça não fica firme. A longo prazo, depois de três, quatro anos, esta gaveta vai apresentar problemas. Então, o que eu fiz? Usei a marcação, mas coloquei o parafuso na parte de trás. Percebe a diferença? E aqui, usei a orientação, mas coloquei o parafuso na ponta. A corrediça fica totalmente firme. Isso vai garantir durabilidade ao produto. Veja a flexibilidade. Atrás, é mais firme. Aqui, já fiz os ajustes e tomei a decisão que eu achei melhor para o produto e para a minha cliente. O manual vai dizer onde colocar a parte da gaveta, no meio ou alinhada à base da lateral. Veja o detalhe do encaixe da corrediça. Ao encaixar, essa parte das esferas metálicas deverá ficar para a frente. Aqui será o encaixe. Ao encaixar, você ouvirá o clique. Para encaixar perfeitamente, ela vai ficar um pouco dura. Depois de encaixado, ela funcionará perfeitamente. Se você quiser retirar a gaveta, vai ter que destravar o sistema. Tem travas nos dois lados. Um lado para baixo, o outro para cima. Confira, que não vai com cola. Vou te dar uma dica a isto. Conforme você pode conferir, no kit de acessórios para a montagem do produto, não vem cola. Então, pela orientação do fabricante, você não precisa usar cola. Mas eu, por minha decisão, decidi usar cola e uso uma marca de cola que eu acredito, que eu confio, que vai ficar uma cola perfeita no serviço de qualidade. Então, a orientação qual é? Não por cola. Mas eu decidi, a minha decisão é usar cola. E quando você estiver fazendo a montagem do seu produto, mesmo que não venha cola, gavetas, você precisa colar. E de preferência, nos quatro cantos. Com isso, eu posso te assegurar que você nunca vai ter problemas com as suas gavetas. Cole a frente, ao fundo. As costas, ao fundo. E as laterais, as costas e a frente. e a frente. Neste atendimento, montei dois criados. No total, eu montei três produtos. Eu poderia deixar o ambiente assim. Mas eu decidi deixar assim. Ambiente limpo e organizado. Então é isso. Mesmo que você receba uma orientação, um guia, dizendo que algo está certo, você, por sua conta, pode decidir o que você acha melhor. Isso acontece não só no meio profissional, acontece no meio político. político. E você tem o desejo e a decisão de votar no candidato que você acha melhor. Então, você tem que pensar no que você, pessoalmente, acha que é melhor para você e para o seu país, para a sua nação. Então, é isso aí. Dia 28, vote, mas vote consciente. Um grande abraço e até a próxima. Mais informações? Visite o site www.montadorchacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-38-1761 ou 964-38-1761. Ou 964-38-1761.